E aí galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos com mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, trago aí pra vocês o PESF Futebol 2022 do editor Henrique XP. E rapaziada, vou estar deixando aí os créditos pra vocês aí do editor na descrição do vídeo. Quem quiser ir lá no canal do cara, vou estar deixando pra você na descrição do vídeo. Vão lá que vocês vão acompanhar vários pets grátis, beleza? O cara, lance aí direto aí os pets, beleza? Grátis. E mano, é isso aí então. Se você quiser baixar esse pet aqui na descrição do vídeo, tem aí o link, beleza? Eu tô deixando o link diretamente pra vocês, tá galera? Espero que vocês gostem. E já vai deixando aquele like maroto aí, porque eu sei que vocês sempre deixam o like. Então inscrito foda aqui no canal, deixa o like, beleza? Bater uma meta aí de 17 mil inscritos, pessoal. É muito feliz e agradecer a todos vocês aí. O nosso canal já bate a meta aí de 17 mil inscritos. E vamos com tudo aí pra 20 mil esse ano de 2022, se Deus quiser, beleza rapaziada? Vamos aqui no modo de editar, mostrar pra vocês aqui o pet, rapaziada. Beleza? Vamos conferir aqui como é que tem as novidades aqui, ó. Tem aqui a UEFA, né? Que são as seleções. Tem a segunda aba aqui da UEFA. Aqui da CAF, né? Tem aqui a da Comebol, que é a nossa seleção brasileira. Aqui a Argentina. Muito top aí. Ele mudou a sigla dos jogadores. O jeitinho ali de ficar o número dos jogadores. Com muito top. Até aí o Campeonato Inglês, ó. Mudou aqui também os escudos do time brasileiro, ó. Muito top aí, ó. Até que já o Fluminense ali com o William Bigode. As contratações aí do time do Fluminense com o Flamengo. Vamos conferir aqui, ó. Tem aqui também aqui o Campeonato Italiano. Tem também aqui a Bundesliga. Aqui o Campeonato Espanhol. Conta aí também aqui os times clássicos, né? Como vocês podem ver ali, pessoal, os times brasileiros ainda não estão adicionados, né? Os novos times que subiram. Mas acho que na próxima atualização ele já vai trazer, né? Com os novos times aí que subiram, pessoal. Tá aqui, né? O Botafogo subiu. O Goiás, né? O Havaí e o Curitiba. Pessoal, desculpe aí não ter trazido o vídeo logo aí pra vocês. É que a gripe me pegou aqui, pessoal. Tô meio ruim, beleza? Mas, graças a Deus, já tô melhorando, beleza? Vamos ver aqui a face do Cristiano Ronaldo. Vamos ver aqui também o Chelsea. Vamos ver aqui a face dos jogadores do Flamengo aqui com o Bruno Henrique, o Gabigol. Galera, não se esquece aí de deixar o like, pessoal. Beleza? Não se esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal. Porque o canal bateu aí 17 mil inscritos. Mas, ó, muito obrigado a todos vocês. E vamos bater 20 mil inscritos agora, beleza? A nova face aí do Davi Luiz. E, galera, eu não vou mostrar muitas as faces, beleza? Porque, infelizmente, minha internet não tá 100% aqui. Tem uma queda de internet. Eu não vou mostrar muitas as faces. Mas, espero que vocês gostem aí, porque tá muito filé o jogo. Eu já vou aqui entrar no... 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 Termina a edição aqui pra gente fazer aquela partida aí. Muito top pra vocês verem como é que tá a narração. E vamos aqui no modo amistoso. Eu vou jogar com o meu Mengão contra o Atlético Mineiro. Eu uso o uniforme atualizado. Vou colocar aqui no estado do Barcelona. E esse aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fica a gameplay do Pet. Lembrando, hein, galera. Não se esqueçam, velho. De deixar o like. Tudo que eu te retivei os vídeos e não deixo o like. Deixa o like aí, porque o like ajuda demais. Beleza, pessoal? Lembrando, os créditos vão estar pro editor aí na descrição do vídeo. Vocês vão lá, acompanham o canal do editor. E não se esqueça, pessoal. Quem quiser baixar o Pet, né? Tá aí na descrição do vídeo. Beleza? Eu sempre deixo na descrição do vídeo aí. Ou nos comentários. Você vai nos comentários. Se não tiver lá, tá na descrição do vídeo. E baixa aí o seu Futebol Pet 2022. E, rapaziada, valeu. Falou. Começa o jogo. Este é Gabriel. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Vargas. Bruno Henrique. Guilherme. Costa. Chugou pra longe. Tirou o perigo dali. Olha só a categoria do goleiro. Chegou e não fez a falta. Diego. Luiz. Este é Gabriel. Olha só que sapatada de longa distância. Essa foi no alto, assustando o goleiro. Vargas. Agora é com o Hever. A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem, que não está se complicando nos impedimentos, uma estratégia muito legal. Você sufoca o adversário na origem da jogada, ou mesmo na conclusão, e não dá um espaço para o rival. E aí? Está esperando o quê? Vai chutar ou não? Mandou ela lá na arquibancada. Quase acertou aquele torcedor distraído ali, hein? Tem que caprichar um pouco mais. Tem que caprichar nessas metidas de bola. E o placar permanece 0 a 0. Algumas jogadas bem interessantes pelos lados. Tem sim, Milton. Eles estão variando muito bem as jogadas. A assessoria dos laterais, os meias abertos pelos lados. É um caminho muito interessante. Até quando está um trânsito terrível no meio do campo, você cria esses atalhos pelos lados. É um jogador muito inteligente, sim. Fim da primeira etapa. Mauro, o que você achou deste primeiro tempo? Esse jogo só é bom para o... O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. Começou a segunda etapa. Bola em jogo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. É de longe, mas ele vai arriscar daí mesmo. Defende e manda a bola para a linha de fundo. Jogou na área, ali mesmo. Ele chegou muito bem para desmanchar o ataque adversário. Grande chance para finalizar. De lá de longe. Olha aí, outro escanteio. Vai para a área. Lá vem a bola. Huck. Passamos a marca dos 15 minutos. Olha lá, por cobertura. Diego. Este é Gabriel. Bruno Henrique. Não tem ninguém no meio da área para ele cruzar. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Está tentando resolver tudo sozinho. Vai tomar a falta já já. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai mandar a bomba. Ela vai fora pelo lado esquerdo. É. É o máximo que ele conseguiria fazer. Olha o esforço. é o esforço. Isla. Everton Ribeiro. E a Rascaeta. Roubou a bola da defesa. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Será que agora ele tem a chance de fazer? Boa chance. Começa a partida no banco de reservas. Você acha que ele vai para o jogo hoje? Olha, Milton. Tem jogador que é melhor entrando na segunda etapa. Quase que um titular de segundo tempo. Não sei se é exatamente esse cara. Gol! Eles devem crescer ainda mais no jogo. Finalmente aconteceu. De qualquer maneira, eles estão um gol atrás. Passou para frente. Ficou com ela ali atrás. Este é Gabriel. Somente dois minutos foram acrescentados por paralisação de jogo. Trabalhou bem com o companheiro. O juiz encerra o jogo. O jogo acabou. E agora, meus amigos, vamos ouvir o que tem a dizer o grande Mauro Betting. Tchau. Obrigado.